Pô, eu vou contar uma história pra vocês. Uma história antiga já. Uma história antiga. Eu gosto de viajar muito, né? Vamos viajar. Aí fui pros Estados Unidos. É isso, só queria falar que eu viajei pros Estados Unidos um dia. Vai daí. Não, brincadeira, vai daí. Deixa eu contar a história, a história é boa. Aí, a gente alugou o carro, e meu inglês é horrível. E a gente alugou o carro, e na hora de pagar, de devolver o carro, o cara queria me cobrar 15 dólares a mais. E o dólar dava 4 reais. 15 vezes 4 dá 60 reais, ele queria me cobrar mais. 60 a mais, deve ter me cobrado uns 6 Big Macs no mundo, assim, sabe? Falei, cara, não vou pagar esses 60. Aí eu tentei explicar pra ele. Falei, ó. Here. I don't pay for you this value. Parecia um indiano falando inglês, sabe? O cara falou, sorry? Falei, man. I pay you, and I don't pay any more. Aí, ele foi ficando meio brabo. E daí eu falei assim, mano. Eu falei em português aí. Falei, my friend. Seguinte. Eu já paguei, eu não preciso pagar mais. Aí ele falou, sorry, I don't understand you. Falei, my, I don't understand you too. Então, fuck you. I'm okay, and you and me. Aí, eu peguei e falei, cara. I don't pay this value. Don't pay. Aí, ele falou, ah, you gonna pay, doesn't matter. Doesn't matter pra quem não fez aula de inglês. É, não importa. A hora que ele falou isso, moleque, me inflamou, baixou. O Felipe Melo, o Jean. Ah, tudo isso é agressivo baixar no pai. Eu olhei pra ele e falei, doesn't matter é o caralho, rapaz. Eu não vou pagar essa fuck aqui. Porque eu já paguei antes e eu não vou pagar tomorrow. Você vai tomar dentro do olho desse teu cu, seu filho da puta. E daí ele falou, me olhando assim, ó. Falei, agora você entendeu o que eu falei em português mesmo? Ele aqui, ó. I don't understand you, but you're very aggressive. Falei, eu não vou pagar. Aí, minha mulher falou, calma, eu vou lá. Calma, eu vou resolver isso aí. Ela chegou aí, porque conversinha, conversinha, conversinha. No final das contas, eu não paguei e o cara devolveu 10 dólares pra nós. Eu não sei o que minha mulher fez. Talvez ela tenha mostrado uma das tetas. Talvez, eu não sei. Mas é isso. É uma história que nem é tão engraçada. E o Marcelo tem que cortar tudo, porque... I don't pay this very low, man. O inglês é ótimo. Vamos começar essa bagaça? Pra mostrar que eu sou bom em inglês, eu vou apresentar grande parte desse programa hoje em inglês. Ok? Então, here we go for the game. Para na clube e put fire. From Rio de Janeiro, Brasil... Não, não é melhor. Para na clube versus put fire from January River. É, moleque! Respeita meu inglês. Salta aí, editor, seu maravilhoso. E nesse especial de para na clube e bota fogo. A gente ficou pensando, falou, cara, o que nós vamos fazer? A Paraná e bota fogo. A gente pode pegar gol do Pimpão, de caras que passaram aqui e passaram por lá. Pimpão, Renatinho, João Pedro, vários caras. Jean. Falando, não, já sei o que nós vamos fazer. Os gols mais bonitos de Pelé Blanco. O grande Lúcio Flávio. Ídolo aqui. Ídolo lá no Botafogo do Rio de Janeiro. Então, cara, vocês vão se deliciar com belíssimos gols do menino Lúcio Flávio. O passageiro da agonia. In the five position... Eu falei que ia fazer em inglês esse bagulho. In the five position, Flávio Lúcius... É porque é o contrário em inglês tudo, entendeu? Flávio Lúcius. É o Lúcio Flávio. Na quinta colocação, o ano era 2001. É, moleque, você só achou que eu não sabia, né? 2001. Paraná Clube and the Little Dogs. Também conhecido como Atlético Paraná. Foi uma derrota pro Atlético. 3x1 pro Atlético. E o Lúcio Flávio fez essa baguncinha aí na quinta colocação. Ó, você viu que o Lúcio recebeu na entrada da área e falou, ah, vou arriscar daqui. Minhas armas amadas. A bola deu no travessão e, meu Deus, Lúcio Flávio. Que golaço. Na quarta colocação, foi Paraná Clube e Blackbridge, pra você que não fez essas escolinhas de inglês top, é também conhecido como a Ponte Preta, a macaca de Campinas. E o Lúcio fez um golaço de falta, que foi aquela cena incrível que o menino Rossi ficou deitado atrás da barreira e o Lúcio falou, Rossi, pode ficar deitado aí, que eu vou botar ela lá onde dorme The Little All. A coruja! Você achou que eu não sabia também coruja, rapaz? Solta aí, editor. Eu não vou nem narrar que foi um belo do gol. Olha essa imagem! Olha essa imagem! Orientação do Dado Cavalcante. É, mas vai correr o mundo e tá, inclusive, preocupado com os braços. Colocando os braços pra trás ali, obviamente, pra que não bata nos braços dele. Orientação do Dado Cavalcante, a informação trazida pelo Caio Maciel. Perfeito em cima, como sempre, o Caio Maciel. Marcos Serrato. Lúcio Flávio Cavadinha! Gol! É de Lúcio Flávio, é do Paranaclube! E quando o jogador tem talento, quando o jogador sabe das coisas... Olha, tinham pelo menos uns oito jogadores da Potti, olha só. Na terceira posição, o menino Lúcio Flávio fez um pequeno... Uma pequena falcatrua, uma pequena peripécia contra o Miners America, também conhecido como America Manero. Um golaço. Se você acha que Ronaldinho Gaúcho, que foi o criador daquele gol por baixo da barreira, não. Foi o menino Lúcio Flávio, confere aí. O árbitro autoriza. Lúcio Flávio, Lúcio Flávio! Gol! Do Paraná! Lúcio Flávio! Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. Lúcio Flávio, com muita categoria. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Paraná empata o jogo em Minas Gerais. Está um a um com o América Mineiro. Na segunda colocação, o ano também era 2001, como o quinto gol. E o adversário também era o time da End of the Street. Vocês sabem de quem eu estou falando. Você sabe quem é. Tipo o Valdemar. Não pode falar da coceira. Falar deles. Um golaço do Lúcio Flávio de falta, de muito longe. Como é que foi de longe assim? É que, sei lá, a linha da Baixada era lá embaixo da Engenharia Rebouça. Mas o Lúcio estava no Carina, muito longe. E ele fez esse golaço de falta, que eu também não quero nem narrar, porque você precisa apreciar isso com uma bela música de fundo. E na primeira colocação, o grande Lúcio Flávio, também no ano de 2001, e também contra o The Government Stadium. Um belíssimo gol do Lúcio Flávio. E esse gol foi lá, não foi lá no Ralph Stadium, o gol foi no Drip Peace dos nossos amigos do outro lado. Confere aí. Podemos ir, podemos ir? Espera aí, espera aí, só juntar o negócio na câmera aqui. Tá. Ei. Isso aí. Tem uma amiga minha que quer dar um recado pra você aqui. Fala. Ei, gordo burro, we have the bônus. Eu tinha esquecido. Não achei nem um pouco engraçado. Tá, então tem o bônus. Você é filho de querer me xingar, né, mulher do Google? Você é cheio? Você é um robozão enferrujadona, chevetão. Mas você pegue vírus aí também. Sem proteção, você se reproduza sem proteção. E o Vira não te salve. Cheia é sua, mãe. Só aprender a falar, uma desgraça. Então vamos lá pro bônus. Como é Paraná e Botafogo, eu não podia deixar de colocar o gol do nosso querido Lúcio Flávio contra meus amigos do Botafogo. Se liga nesse golaço que o Lúcio Flávio 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 Flávio. Botafogo. Vai daí. Cara, sabe o que eu gosto desse gol? Que é a reação do goleiro do Botafogo na hora que toma a cobertura. Olha que o Lúcio cavou por cima e ele já faz assim, ó. Ah, bom, por que você não marcou? Olha o gol que eu tomei, seu motherfuckers. Cara, é isso. Espero que tenham gostado. Belíssimos gols do nosso querido Lúcio Flávio. Um dos grandes ídolos da Nação Tricolor que sempre foi um belíssimo jogador. Um dos maiores batedores de falta que o Brasil já teve. Lúcio, obrigado demais por tudo. Tamo junto, Nação Tricolor. E é isso. See you soon, man. Goodbye, motherfuckers. Uh! É nóis.